Estamos de volta e está aqui ao meu lado o Dr. Fernando. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia. Médico-pediatra da cidade de Adamantina. E o Dr. Fernando está aqui para dar algumas dicas para a gente sobre primeiros socorros, acidentes domésticos que acontecem, que são comuns com as nossas crianças. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como é que as mães ou os responsáveis pelas crianças, o que é que eles estão fazendo nesses casos? Vamos ver? Se minha filha engasgar, eu levo ela para a Santa Casa. Eu não sei o que fazer. Se meu filho se afogasse, eu acho que eu pegaria ele, fazia respiração boca a boca, pressionava o peito dele para tentar salvar a vida dele. Se a minha filha engasgasse, eu levantaria ela um pouquinho para o alto e daria um leve tapinha nas costas dela, para tentar reanimá-la novamente. Se meu filho se afogasse, eu acho que na hora eu ia ficar desesperada, ia ligar para o resgate e sair correndo, porque na prática, teoricamente, é uma coisa, mas na hora do desespero, nem sei o que eu ia fazer. Doutor Fernando, obrigada pela sua participação aqui, pela primeira vez no programa por você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Bom, a gente pode observar que algumas mães já têm alguma noção do que realmente fazer, né doutor? Sim. No caso da febre, né? Ela disse, uma das mães disse que dá o remédio, dá um banho, mas o que mais pode ser feito? Então, a criança, até 5 anos, o cérebro dela está em desenvolvimento, então qualquer febre alta pode dar convulsão. E a febre, depois que passa de 39, já apavora todo mundo, né? E a criança começa a ficar diferente, estranha. O que tem que fazer em casa correndo? Primeira coisa, além de dar o analgésico, tem que dar um banho frio. Frio mesmo? Frio, desligar o chuveiro e tal. Uma pessoa segura a criança, a outra com o chuveirinho para dar banho. Para quê? Para ter troca de calor. Certo. Uma mãe já falou que faria a respiração boca a boca, mas a pergunta é, será que sabe fazer corretamente? Porque seria esse o primeiro passo a ser feito? Para fazer, a pessoa deu uma parada. Tem que ser ou uma pessoa habilitada, ou uma pessoa capacitada. Senão, vai atrasar mais o atendimento. Então, ou é o SAMU, ou é o bombeiro, ou é o médico. Se não tiver ninguém, o que é ideal? Colocar a cabeça da criança mais elevada. Isso é que a criança afogou, perdeu o sentido. É. E já no carro, dentro do carro, dentro de uma caminhonete. Já vai saindo. É. E saia lá atrás da caminhonete, na carroceria. Bota ela no chão, lá na frente. Coloca no chão, cabecinha virada para o lado direito, cabecinha mais elevada e comprimir a barriga. Comprimir e tentar respirar por ela. Bom, mas ali, a criança está ali. Comeu um pedacinho de carne ou uma bala, engasgou. Tá? Algumas pessoas eu já vi, tentar enfiar o dedo. Isso está correto ou é pior? O ideal, se a criança ainda não está andando, até um aninho de idade, colocar a criança, cabecinha para baixo e a barriguinha para baixo. Certo. E você fazer umas percussões nas costas. Umas cinco. Isso uma criança com... Até um ano. Até um ano. Se não resolver, não espeliu, vira e faz na barriguinha. Também. E com a cabecinha para cima também? Com a cabecinha para cima. Não deu? Volta. Volta e bate. Nas costas. Cinco vezes cada vez. Certo. Agora, se tiver de um ano até três anos, já é diferente. Ela está de pé, ela já anda. Você vai por trás, como é o abraço do urso. No abraço do urso. Você pega a sua mão para cima do umbigo, até na crucella aqui e comprime mesmo para valer. Aperta. Aperta, dá um abraço, aperta com força e ela vai conseguir espelir. Aí é mais fácil. Isso tem que ser feito na hora. Não pode levar no pronto-socorro, não. Você tem que fazer na hora. Bom, a questão de queimaduras. É uma coisa que acontece muito também, né? Ferro. Quais os tipos de queimaduras que mais acontecem? Agora, é festa junina. Hum, verdade. Churrasqueira. Ferro que a mãe... Eu morro de medo de futebol. É. A mãe passa o ferro na roupa e coloca o ferro embaixo. A criança vai lá e coloca a mão. A panela quente, a tampa da panela, o cabo fica exposto, a criança vai lá e mexe, cai tudo em cima dela. Esse é o perigo. Se formar, não formar bolha, tudo bem. É dar banho, banho fresco, fresquinho e tal. Se não for uma bolha, uma aguinha gelada seria isso? Uma água fria e tal. E, por favor, não me passe pasta d'água. Pasta de dente. Pasta de dente, né? Que é o grande problema. Isso é uma coisa comum que a gente escuta falar, realmente. Aí depois chega no hospital... Deve arder pra caramba, né? Então, não passe nada. E se não formar bolha, dá o analgésico, passa uma vaselina e acabou. Agora, se formar bolha, tem que ir pro hospital. Tem que ir pro hospital. E não pode destruir as bolhas. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Espero contar com o senhor mais vezes aqui no programa por você. E gostaria que o senhor deixasse algum recado pros pais que estão nos assistindo, porque eu acredito que o melhor remédio ainda é a prevenção, né? Isso mesmo. Criança, ela não gatinha, ela linda. Criança é muito curiosa, tem a fase oral, então ela bota tudo na boca. Criança muito quietinha, desconfia. Elas são muito ativas, muito espertas. Esteja sempre atento porque ela tá aprontando. Tem que estar sempre por perto mesmo, né? Sempre. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada pela sua participação.